Boa tarde, galera do YouTube da Albus. Eu sou o Sandro Rufini e eu estou aqui no terminal integrado do Benedito Bentes, aqui é o terminal central. Fazendo esse pequeno vídeo do último dia aqui, sexta-feira, 29 de janeiro de 2016. Hoje é o último dia em que o grupo da Piedade aqui, Cidade de Maceió e Maceió, roda, opera aqui neste terminal. Passando agora para o serviço da empresa Real Alagoas aqui em Maceió. Como vocês veem, até o terminal está até um pouco ônibus aqui hoje. Enfim, esse é o último dia da empresa Piedade aqui em Maceió. Muito obrigado pela atenção, eu sou o Sandro Rufini. Temos aí ônibus da Real Alagoas chegando. Boa tarde para todos. Muito obrigado pela atenção.